O assassino. O assassino, bora ver quem vai ser. Eu não quero ser o assassino, que eu não gosto. A Raíssa. Coringa. O Coringa. Olha, o sorrisinho igual assim do Coringa. Raíssa, ó, calma aí, Raíssa. Ei, você quase consideração de irmã, entendeu? A gente vai metadinha no chão, entendeu? Gente, tem umas coisas de rato. Eu cliquei no... Eu também, eu caí na armadilha de rato, fiquei toda presa. Eu tô caindo a armadilha de rato, na vecina. Não, não, Raíssa! Raíssa! Ai, mano, eu já morri. Velho, ela nasceu do meu lado. Oh, não. Vamos, levanta! Se você não quiser, é só correr. Ai, ela tá aqui, ela tá aqui! Ui, 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 deixa a gatinha banhosa! Deixa a gatinha banhosa, deixa a gatinha banhosa! Olha, a Raíssa é camperando, a Raíssa é camperando. Ela é camper, ela tá esperando. A Raíssa é camper! Miau, miau! Esse mapa é horrível, a gente escolheu esse mapa. Eita, galera. Ai! Meu Deus, corre, 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 galera, corre! Meu Deus! Ai, tem como... Tipo assim, quando a gente fica machucado, tem alguma forma da gente recuperar? Não, não. Não, não. Porque tipo, eu tô tipo dependendo, você fica vários mesquinhos, você morre, entendeu? Mano, a Raíssa querendo me... Ai, a Raíssa é ridícula. É tipo, pegou? Eeeeee! Aaaaaaah! 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 Raíssa, por favor, eu te dou um nitro! Eu te dou um nitro! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! Ai, cadê? Gente, a Raíssa é terra, hein? Aaaaaah! 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 Meu Deus, aqui virou o pó pro banheirão. Eu caio na madilha. Me pede, me pede. Vem cá, me pede, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu tô passando! Eu tô sem o papel! Ui! Meu Deus! Eu perdi aqui, não consegui voltar. Cadê você, família? Gente, eu perdi todo mundo. É, você já matou quatro, ó. Ai, você matou meu namorado. Eu e Lilipede, uma dupla imbatível. Não é Lilipede, uma dupla imbatível. Aaaaaah, você tinha fechadona aqui, ó. Fechadona com o seto, fechadona com o foco. A tropa do uma tem, a tropa do uma tem. Os brancos, os brancos. Fechadão com a grota. Ih, agora eu sou grossa, né? Vazou? Ai, vai abrir as portas, vai abrir as portas. Cadê você, seu amor de Deus. Não, Ramel, amorzinho, não. Tem ninguém aqui, não. Eita! Ué, cadê? Abriu, abriu, abriu. Vamos, vamos. Vamos, família. Vamos, família pose. Eita. Ué, por onde é? Ah! Matei uma. Lilipede, vamos pra saída. Eu não bussei agora, Lilipede. Meu Deus, a Raíssa não me viu. Nossa, o rato passou do meu lado. Nossa! Do rato! Miau, miau! Fugi! Ai, eu sou muito cega! Ai! Um beijo pros meus fãs. Eu fugi, eu barbarizei. Beijo, Raíssa! Beijo, Raíssa! Beijo, Raíssa! Vai debochar, ele foi ser debochado. Beijo, Raíssa! Como assim? Vai debochar! Vai debochar, é um debochado! Eu vou pular na fogueira, eu não aguento mais. Meu Deus! Que você tem pra amarelo! Mas ele é bonito, né? Aham. É que eu acho que ele tá dando em cima de mim. Eeeeeeeeeeeeeee! Não! Ele parou aqui na minha frente, ó. Não para de me olhar. Eita, agora. Eu, 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 eu! Sou eu de novo. Não! Aaaaah! A pior que tem! A pior que tem... Vamo ganhar, caralho. Ai, que óbvio. Vamo ganhar, Dinopo. Ponto de graça, família. Ai, eu vamo ganhar ponto de graça. Não parei que eu ia ganhar, eu morri no final. Não, pior que na última, a raiz nasceu literalmente do meu lado. Tem que ficar ganhando essas coisas aqui. Isso, porque tu consegue vender no final e ganhar dinheiro. Ó, Jeff, o assassino está aí. Vai daqui, Jeff. Dom, dom. Meu Deus. Gente, cadê o povo? Meu Deus, tu tá perto de mim, mas não tá. É, tu também tá perto de mim, mas não sei. Tá muito perto. Ai, fica a tarra. Esse mapa é muito diferente. Sim, eu tô perdida, é muito grande. Ai, eu vou lá ajudar. Não vou mais. Não vou mais. Aguenta mais um pouquinho. Aguenta, 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 aguenta. Vem, 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 vem. Ai, meu Deus, ela tá aqui. Tem uma menina parada, Raíssa. Tem uma menina parada aonde? Se você não me matar, fala onde ela tá. Tem uma menina, onde, onde? Aqui, Bibi. Aqui, Bibi. Ai, meu Deus. Essa é a menina. Vem, 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 passa a bone. Ela tá aqui. Onde? Ah, não. A Raíssa usou o hack agora. Não gostei. Vem, mano. A Raíssa usou a menina parada aonde? Não, menina. Ação, barulho. O ruim de quando a gente tá aí cá, não dá pra falar as coisas. Uhum. Uhum. Eu só vi a Bibi passando, eu só pegue, pegue. Dormindo, vamos. Vamos ficar bem aqui. A Raíssa tá de hack, não tô gostando. Ai, eu vou morrer. Ai, eu sou boa. Ai, eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. Ai, eu morri. Gente, meu boneco não passa debaixo da porta. Tô muito triste com a dança dessa, Raíssa. Raíssa, tá todo mundo junto, Raíssa. Mata todo mundo. Ah, onde? Eu não vou. Deturando. Meu Deus, a Raíssa é muito cega. Eu tô sem óculos, sem nada. Cara, tava todo mundo junto, a Raíssa não viu ninguém. Matou, ai, matou o namorado da Lily. Olá. Duas blancas. Eita, a Raíssa assassinou todo mundo. Eita. Agora ela matou. Ela matou. Agora ela lacrou. Ela é crente. O melhor é a imersão do povo morrendo. Ai. Eu amo. Melhor que arrepender isso. Mais imersivo. Eita. Nossa, a Raíssa pegou a menina ali na cama, sofreu a facada. Eitor. Eitor. Você tá mais morto que o de friend. O Heitor morreu? Morreu. A Raíssa matou e limpou. Nossa, ela pegou no... Gente, a Raíssa tem ra que eu acabei de ver. Ela viu a menina dentro do armário da facada. Não tinha nem quem sabe que tinha alguém. Agora. Abriu. Tchau. Tchau. Tchau, Raíssa. Raíssa. Eita, ela já tá morta. Vem cá, vem cá. Eu tô perdida. Aquela vai. Eu vou, não. Cuidado. O Interfria morreu. No lobby, com você. Quem é isso, Danilo? Eita, eu tô namorando. Oi, Danilo. Eita. Oi, Danilo. Eita. Pode ir logo, pelo amor de Deus. A Lili foi bem no namorado com skin, que é rico. O Talisson tá aqui do meu lado. Eita, ele falou oi, gatinha. Oi, Danilo. Tá, gente. Não se trabalha. Sai daqui. Olha lá, quando eu falo no bacharia, sai fora. Olha, ganhei duas armas. Quê? Ele te deu arma. Uma duas faca muito boa. Ele tá aqui te querendo também. Eita. Ele tá te querendo. Soltei talarica aqui, ó. Oi, Danilo. Posso banir na live? Pode banir. Pode banir da live, essa larica. Eu vou falar assim, Danilo, achei. Mas censura. Ó, Danilo, achei que você me amava. Ah, não. Por que não dá pra falar nada? Me amava. Raíssa, não. Ai, que susto, pelo amor de Deus. Eu falei não. É Ravena o Naná. Não era minha. Olha, o meu namorado nasceu do meu lado. Ai, ele tá muito apaixonado. Já já você vai morrer, que eu vou falar pra Ravena matar. Eu odeio o casal feliz. Eita, começou, começou. Cadê, cadê? Vem cá, vem cá, repica. Vem cá, boy. Para de campar, Ravena, por favor. Comparada. Ai, a Ravena tá campando. Ela tá. Isso, sai fora. Ela tá campando. Vambora, vambora. Nossa, a menina aqui parece a KT. Gente, ela tá campando muito. Ai, eu queria ter esses cabelinhos bonitinhos, essas roupinhas. É como? É muito caro? Não, não é muito barato. Tipo, eu paguei um real na mesma coisa. Ai, que tudo. Cara, é caríssimo. Paga pra mim. Não, tu me matou na partida, agora vai ficar assim feio. Gente, ele tá na parte de baixo do bar. Eu tô escondida, tô escondida. Já peguei meus da escurosa. Ai, eu não tenho um real hoje, não. Meu Deus, nossa. Vai morrer todo mundo junto. Eu revivi, me revive. E se você achou que você era ruim, Raíssa. Ela não matou ninguém até agora. Ai, pelo menos. O único bom aqui só é o Heitor, tá? Eu quero ter uma gorila pra você pegar. Eu sou cega, gente. É verdade. Nossa, eu sou muito, muito cega. Nossa. Mas calma, eu não tô conseguindo ver o monstro. É porque ele não tá perto de você. Não, mas... Não, ele tava invisível, parece. Meu Deus. Eita. Ui, 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 ui. Meu Deus. Eu tô escondida. Subi de nível. Eu tô ajudando a galera aqui. Nossa. Ai, morri. Vai ajudar. Nossa, por que eu fui ajudar? Que ódio. Sobe. Vai. E tu levanta. Levantei, levantei. Corre, agora a porta. Nossa, salvou meu amigo. Corre, bora a porta. A porta vai abrir. Um minuto. É aqui? É essa aqui? Abre. Meu Deus, corre. Eu não sei pra onde é a porta, gente. Já ganhei. Ui, escapei. Não! Morri. Deixa seu like. Que, 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 que. Compartilhe, li, 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 li. Pra ajudar o Batata ficar famosinho. Tchau, tchau.